.br Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O consumidor tem que pesquisar com alguma paciência se quiser usar o álcool gel para se proteger do vírus da gripe. O produto está faltando em boa parte das farmácias da região metropolitana da capital devido ao excesso de procura. Prateleiras com e sem álcool gel. A falta do produto, que ajuda no combate à gripe, tem sido notada em algumas farmácias da cidade desde a semana passada. Segundo a funcionária desta rede de farmácias, a intensa procura pelo produto antes do início do inverno pegou a todos de surpresa. A indústria até, a logística, ela acabou se atrasando um pouquinho, mas hoje nós estamos com o álcool gel disponibilizado para toda a comunidade, na maioria das nossas filiais. O preço do álcool gel varia de 4 a 15 reais, dependendo do estabelecimento. A previsão é de que em até 10 dias o produto volte à prateleira da maioria das farmácias. Você tem o costume de utilizar o álcool gel para se proteger do vírus da gripe? Não tem. Não tenho costume. E não tem em casa? Não tem em casa. Lava o mesmo com água e sabão. A gente carrega na bolsa, quando é um pequeno, né, para a gente passar, no local a gente vai, se tem o álcool gel a gente passa, tem em alguns lugares que não tem, né. Segundo este infectologista do hospital de clínicas, o álcool gel é 100% eficiente no combate ao vírus da gripe. Na ausência dele, evitar o contágio fica muito mais difícil. O ideal seria não colocar as mãos na boca. Fora isso, mas é mais difícil, é lavar com água e sabão as mãos por pelo menos 30 segundos.